O governador Gladysson Kameli levou uma grande comitiva que participou no maior evento de meio ambiente internacional. A COP27 no Egito discutiu o futuro do planeta e como pode melhorar a vida protegendo o clima. O governador prometeu trabalhar a agenda do meio ambiente no combate às derrubadas e queimadas. E os números mostram que ele realmente precisa mudar de postura. Nunca se derrubou tanta mata nativa que nos quatro anos do governo Kameli. Conhecido por apoiar o agronegócio, não foi ativo na fiscalização e os índices de desmatamento praticamente dobraram em sua gestão. Logo no primeiro ano de governo, em 2019, a área desmatada no Acre chegou a 706 km², quantidade 60% maior que em anos anteriores, segundo dados do INPE. Quando você pega os números do desmatamento no Acre nos últimos 10 anos, você chega a uma área de 5.400 km². Quando você faz um recorte no mapa do estado, a extensão da mata nativa que foi retirada é o mesmo tamanho dos municípios de Acrelândia, Plácido de Castro e Capixaba. O ano de 2022 ainda não terminou, mas os dados do INPE mostram que 950 km² de floresta foram dizimados por motosserras. Em 2021, foram 891 km². As árvores estão sendo derrubadas, principalmente em áreas que deveriam ser conservadas, protegidas. Sem fiscalização, a floresta do Antimari, por exemplo, vem sendo colocada abaixo por invasores que estão mudando a paisagem da floresta, transformando tudo em pasto. Feijó é um dos municípios que mais se registra queimadas na Amazônia. A secretária de meio ambiente do Acre está viajando e na secretaria ninguém fala sem sua autorização.